A Prefeitura de Caçador já iniciou as melhorias na Avenida Barão do Rio Branco, onde um cano da Kazan rompeu na madrugada deste domingo, destruindo boa parte do asfalto. Os trabalhos estão sendo realizados pela Secretaria de Infraestrutura e devem prosseguir durante esta semana. A Kazan será notificada para pagar os custos da obra.